Os estudantes que vão fazer o Enem já podem baixar o aplicativo do Exame. A ferramenta traz informações sobre prazos, situação da inscrição, locais de provas, cartão de confirmação, gabaritos e resultados das provas. É possível também acessar o Hora do Enem, um programa com orientações, aulas e simulados online para os estudantes. O aplicativo está disponível nas plataformas Android, iOS e Windows Phone. A edição do Enem deste ano já tem mais de 8,6 milhões de inscrições confirmadas. As provas serão nos dias 5 e 6 de novembro.